Se você me ama, eu não quero! Salve, Viruleibe! Começando esse dia lindo com o maior estilo. Viemos no shopping porque a Carol precisou fazer um exame de dente. Eu já comprei uma bermuda de praia porque semana que vem estarei viajando de novo. Vou para a Olimpia, um parque de diversão, um dos melhores parques de diversões do Brasil. E aí, tiramos o dia para fazer esses corre aí tudo certinho. Tirei uma foto também com o drone lá no centro aqui de Santo André para pôr na capa do YouTube. E é isso. Hoje nós estamos de bobeira e nessa loja de japonês. Nessa loja de japonês tem um monte de coisa da hora. Aí, saindo daqui, vamos para a casa da família do meu cunhado lá. Porque vai ter uma janta, sei lá. Só o avô, só. Me convidam e eu vou. E é isso. Então hoje sem nada, sem novidade, sem muita coisa diferente. É mais rotina mesmo, correr atrás das coisas. Porque vai ter viagem. E amanhã também tem viagem, hein? Segredo. Eu uso uma pausa para tomar um sorvete. E é o seguinte. Faz tempo que eu estou querendo filmar isso. É um negócio meu e da Carol mais ou menos. Mas a gente sempre brinca assim. Tipo, o primeiro que lembrar no dia e falar assim. Se você me ama, é a brincadeira do você me ama. Se você me ama, é... Aí você fala assim, sai gritando no meio do shopping. Aí ela tem que fazer. Aí eu lembrei um agora para fazer. E eu quero filmar para vocês verem que é engraçado. Ele fala assim, amor, se você me ama, você tem que fazer birra igual criança. E gritar bem alto no shopping assim, ó. E eu não quero mais comer. Bater nos pezinhos. É tipo um negócio besta mais engraçado. Fica engraçado. Então eu vou filmar ela fazendo o se você me ama. Se você me ama, dá um like. Não, eu ia falar para a galera. Se vocês tem alguma dica de se você me ama, coloca nos comentários. Que aí a gente pode fazer uma vez assim. E tem que ser sempre em público. Em público. E não pode apelar também. Tem que ser um negócio engraçado, mas um pouco mais tranquilo. Não, é. Ficar pelado, essas coisas. Mas quero ver. Coloca nos comentários aí. Meu Deus. Vai, não quero... Deixa eu ficar do outro lado ali. Não. Oxe. Que que foi isso? Ninguém ouviu. É até ali, ó. Tá com vergonha. Mano, é uma vergonha ali. Vai ter que fazer. Não quero. Amor, você nem falou. Você nem falou. Não, não, não. Era até aqui que você falou. E você nem fez. Vai. Eu não quero. Eu não quero. Não quero. Eu não quero. Não quero. Mano, que caçado. Mano, é uma vergonha, velho. Tá vermelho. Mano, amor, você tá vermelho. É isso aí. Desafio com o que? Ela me ama, viu? Agora, deixa nos comentários aí. Você tá muito roxa. Bom dia, galera. Salve aí, todo mundo do VNG. Hoje é sabadão. Dia de curtir. Nós vamos lá no Hopi Hari agora. É, acho que vocês não me conhecem direito. É pior que o Cauê tá dormindo ainda. Então, a gente tá iniciando aí. Coloquei meu aprendiz aí. Meu aprendiz pra começar o vídeo. É isso aí. Como diz o Cauê, vamos curtir essa trip, né? Essa trip. É nóis. Galera, agora sim chegamos. Deu uma despertada. E como não pode entrar com o drone lá no parque, sempre tô levando o drone aonde eu vou, né? Aí nós vamos chegar aqui fora, no estacionamento, fazer umas imagens lá de cima do parque. Vamos curtir o dia, mano. Vamos curtir, vai ser da hora. Não tem tantos brinquedos disponíveis, mas vamos curtir com o que tem. E é isso. Tá com medo, amor? Não. Ah, não. Agora eu já disse que tá com medo, gente. E aí, galera. Acabamos de entrar no Hopi Hari. Eu sei que é meio clichê que o parque não tá tão legal, mas às vezes é bom mostrar pra galera que não é de São Paulo também, que não conhece. Era um dos melhores parques de diversão aqui em São Paulo. Depois que o Play Center fechou. Depois que o Play Center fechou também. E teve a menina que faleceu também, aí nunca mais foi o mesmo o Hopi Hari. Tem muitos brinquedos que não estão funcionando. Vamos nos divertir. E eu quero ir na montanha-russa, que é da hora. A montanha-russa é de madeira. Tá vazio, aí sim que é bom, que aí dá pra brincar bastante até cansar. Galera, depois de três horas na fila, com muito sol, vamos agora na montanha-russa. É da hora. Vamos ver como que vai ser. Vai ser emocionante. Eu vou pedir pra galera agitar aí meu carrinho. Quem veio com a minha turma tem que agitar. Então, e aí? E aí? Deixa ele ver um cinto. A pressão tá abaixo. A pressão tá abaixo. Bota pra subir! 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 Tô ouvindo um barulho estranho também mano! Eu amo o cocô! Uhuuu! Ú! 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 Meu, foi difícil, foi difícil, o negócio treme pra caramba, machuca, até de tão forte que é. Agora, eu não vou ficar filmando todos os brinquedos, então fica meio cansativo vocês verem todos os brinquedos e tal, beleza? Galera, fim do dia, eu andei acho que nem em quatro brinquedos né, passei mal, tinha seis brinquedos, eu achei que ali dava pra render umas imagens da hora, mas acho que nem deu pra render tanto, porque não tinha que fazer ela aqui, e os poucos brinquedos também não eram muito legais, mas foi da hora, foi da hora, agora vamos para a casa, a Carol acho que vai passar no Outlet de roupa feminina aí, mano, eu tô cansado, eu não dormi direito, e é isso, fechou? Espero que vocês tenham gostado aí, e uma dica, não vem não mano, na moral, espera porque talvez vai melhorar, é, espera porque não vale a pena, não vale a pena vir, porque não tem quase nenhum brinquedo.